Vamos entender o que foi a máfia de creches aqui em São Paulo, que acusa-se que o Nunes tem um envolvimento, e ele não nega que ele recebeu de empresas envolvidas, ele nega que teve ilegalidades. Então, vamos entender o que é o esquema, vamos entender o que o Nunes tinha a ver com isso aqui, e vamos fazer perguntas extremamente razoáveis, que é extremamente não razoável que o Nunes não responda, ok? Ao resumo do esquema, primeiro, aconteceu, não há dúvidas, aconteceu um esquema de, no mínimo, dezenas de milhões de reais, potencialmente um bilhão e meio, porque é a movimentação total das empresas envolvidas, que não necessariamente é o esquema, mas enfim, tem 111 indiciados, se sabe que o esquema aconteceu. A pergunta é, o quanto que o Nunes tem a ver com isso? Segundo, a época, 2016 a 2020, o Nunes era vereador, ele foi alçado a vice do Covas em 2020, até onde eu compreendo, e com todo respeito ao Covas e a memória dele, até onde eu entendo, já se sabia que ele estava terminal, era escondido, mas já se sabia que o Nunes seria o próximo prefeito. Então ele foi alçado a vice-prefeito, e na prática o futuro prefeito em 2020, enquanto ainda tinha uns questionamentos aqui, que ele foi investigado em 2019, mas ainda tinha uns pombos pairando no ar de pô, o que foi isso, ok? Qual era o esquema? A prefeitura contratava creches para zerar a fila de atendimento de São Paulo, o que até aí é uma proposta ok. É uma proposta que eu, como candidato a vereador, proponho, se você for ver lá no meu site, tá aqui, se você for lá, tem aqui o que eu defendo, aí se você clicar aqui, você vai para o meu caderno de propostas, inclusive se você for aqui também, você pode também ver candidatos que eu apoio. Aí você pode ver os candidatos que eu apoio pelo Brasil, você pode buscar aqui o estado, por exemplo, sei lá, Paraná, e ver em Curitiba, que eu estou apoiando a malha, por exemplo, ok? Mas enfim, então fica fácil você ver, mas o candidato tem mais de 100 aí pelo Brasil. Mas se você for ver aqui, lá embaixo em Educação, tá aqui, ó, eu tenho proposta de implementação do voucher, tá bom. Até aí, a proposta normal, ok? Tem nenhum problema nisso. Mas você tem que prestar atenção. Quando o estado está gastando alguma coisa, existe a chance de corrupção, então você duvida, e depois que está tudo provado certinho, que não tem problema nenhum, você duvida de novo só pra conferir. A Prefeitura de São Paulo gasta 112 bilhões de reais por ano. Tem que ficar de olho. E o trabalho de vereador, em boa parte, isso. Ok? A Prefeitura contratava creches para, ainda contrata, para zerar a fila de atendimento. Ótimo. O atendimento é melhor, é mais barato, é mais fácil, não sei o quê. Mas o que que acontecia? A creche, então, comprava suprimentos, comprava coisas, para os alunos. Então, materiais escolares, merenda, etc. E isso era pago também pela Prefeitura, até onde eu entendi aqui. Só que ele comprava de fornecedores que não tinham isso. O fornecedor emitia uma nota fria de materiais que ele não estava vendendo, recebia, e daí parte do dinheiro ia pra gente, os políticos, e participava com os caras. Uma rachadinha ali. Esse era o esquema. O que, vamos combinar que também não é um esquema muito sofisticado, ainda deve existir. eu ficaria surpreso de não ver mais nenhum esquema desse tipo na Prefeitura de São Paulo hoje. De alguma forma. Porque é muita coisa, cara, é 112 bilhões de reais, milhões de compras, entendeu? Pra alguém estar armando um negócio desse aqui, eu ficaria muito surpreso se não tivesse mais nenhum acontecendo. É um esquema, assim, relativamente bobo em termos de complexidade de o que acontece em prefeituras, ok? E é o que acontece. Dessas empresas noteiras, que é quem emitia a nota de uma venda que não fez, inclusive, assim, gente, trivial de provar, ok? Tipo, tinha uma empresa que ela comprou 32 milhões de... 32 mil reais de mercadorias, mas alega ter vendido 16 milhões. Gente, assim, é... Não tem o que fazer aqui. Não tem o que defender aqui. Ok? Agora, o que é acusado? Que uma das empresas noteiras do esquema repassou 1 milhão e 300 a Associação Amiga da Criança e do Adolescente que era dirigida por uma funcionária de uma empresa da família do Nunes. Quer dizer, aqui já é esquisito. Quer dizer, você tem uma funcionária de uma empresa que é diretora de outra. Porra! Que caminho profissional interessante não é comum você ver isso, né? É de trazer ela e perguntar assim, poxa, né? Como é que foi isso? Teve um repasse de 1 milhão e 300 para uma empresa dirigida por uma funcionária de uma empresa do Nunes. Segundo, tem uma transferência de 20 mil reais para uma empresa registrada em nome da mulher e da filha do prefeito que ele admite que ele era o controlador. terceiro, teve um pagamento de 11,600 a uma empresa dele. Ele não nega que esses pagamentos aconteceram, até porque é fácil, é trivial ver. Ele nega que teve ilegalidade. E aí, quando você traz isso aqui, o que o Nunes faz? Ele se ofende, o que até aí é razoável. Se qualquer pessoa que fosse acusada de corrupção, você se ofenderia. mas aí ele fala, pô, não, tá investigado, tá resolvido, tá feito, não sei o quê, passou, pá, mas ele não explica nada. Ele é obrigado a explicar isso aqui? Não, mas aqui tá o ponto focal que eu quero dar aqui. Claramente, tinha empresas laranjas. Claramente, tinha um esquema. E claramente, empresas envolvidas com esquema passaram dinheiro pra ele. Nunes. se explica a população. É razoável você se ofender? É razoável. É razoável quando te acusam disso, e eu não estou te acusando, você pedir direito de resposta. Não há uma investigação completa que provou a sua culpa. Então, permanece a presunção de inocência. Mas não é razoável o senhor como prefeito de São Paulo, de uma cidade de 112 bilhões de reais de faturamento, com 12 milhões de almas nas suas costas. Você não explicar isso aqui. Não é razoável. Na política, existe uma regra muito boa. A aparência de impropriedade é impropriedade. Você precisa se explicar. Por que que tem uma funcionária de uma empresa sua sendo diretora de outra empresa? Por quê? você não é obrigado legalmente a se explicar. Mas por que que você não se explica pros moradores de São Paulo? Por que que você não se explica pros seus eleitores? Se fosse eu acusado disso aqui, se fosse qualquer outra pessoa, para tudo, para tudo. Conferência de imprensa, pênia documental, PowerPoint, entendeu? Vamos contratar copinho, não sei. de alguma forma eu vou explicar isso aqui, porque não é possível. Eu não deixaria alguém falar alguma coisa dessa aqui sem falar assim, gente, para tudo. Eu contrato até um circo para explicar esse negócio. Mas eu não vou deixar as pessoas achando que não. Por que que tinha? Explique a população. Você não é obrigado legalmente. Não estou falando dentro da investigação. Não estou te acusando de nada. Mas qual é a dificuldade de explicar por que que tinha uma funcionária sua diretora de uma empresa que recebeu um milhão e trezentos de uma empresa corrupta? Por que que você tem uma empresa registrada no nome da sua mulher e da sua filha? Não quero trazer a sua família para dentro da discussão. Não quero mexer com a família. Agora o fato é isso aqui. Eu tenho que perguntar. Por que? E por que que ela recebeu vinte mil reais e depois teve um outro pagamento para a sua empresa? Por que que não foi as duas para uma ou os duas para a outra? E por que esse valor? Porque aqui um milhão e trezentos é um contrato da outra não sei o que. Aliás, inclusive adoraria saber qual foi o contrato. Explique. Se defenda. Se defenda, homem. Por que esse valor? Por que vinte mil? Porque vinte mil é muito redondo, é esquisito. Toda vez que você vê isso é uma coisa de anticorrupção no geral. Quando você vê um valor muito redondo, você fala, cara, esquisito, né? Nenhum orçamento fecha no vinte vírgula zero zero. Isso não existe. Quem tem uma empresa sabe que isso não existe. E por que onze e seiscentos? O onze e seiscentos é específico. Qual foi o cálculo desse valor? E quais que foram os contratos? Qual o contrato? Qual o serviço? Qual o serviço que foi prestado pelo senhor ou pela empresa ou por não sei o que a essas empresas que mereceu esse pagamento? E, aliás, vamos pensar até um pouquinho mais. Se você é vereador, você fala assim, pô, e agora eu tenho uma empresa que presta serviços e ela vai ser contratada por uma empresa que recebe da prefeitura. Vão me acusar. Qualquer pessoa que tem um senso de imagem pública, de o correto, de que aparências importam, vai falar, cara, vão me acusar. Por exemplo, eu tenho uma empresa chamada Gabinete Liberdade onde eu assessoro vereadores e prefeitos para implementar medidas de liberdade nas cidades deles. Os nossos contratos são com a pessoa física do vereador e tem que ser pago da conta dele. Antes que me acusem de alguma coisa. Tem que ser pago de uma conta dele. Ah, não, tal companheiro meu vai pagar assim. Não, não, não. Tem que vir do PIX de quem me contratou. E a gente tem tudo registrado, a gente tem tudo que a gente fez, tudo de relatório, porque alguém pode querer me acusar de alguma coisa. Aí você é vereador de uma cidade e tem uma empresa que vai ser contratada por uma empresa que recebe da cidade. Você não pensou assim de tipo, gente, vamos fazer um contrato, vamos fazer um negócio bonito, vamos fazer registro de atividades. Pô, se fosse eu, eu ia fazer live da gente trabalhando. Eu ia fazer live, porque se alguém me acusasse a falar que tá aqui 48 mil horas de vídeo, pode assistir. Relatório de atividades, o que você fez? Cadê? Se defenda. É esquisito. E por que tem duas empresas? Por que tem esses dois pagamentos diferentes? O que foi feito? E outra? Então você tem essas empresas, as suas empresas contratam com empresas que estão recebendo da prefeitura. Tem outros contratos? Não tô acusando de nada, mas é razoável perguntar ao prefeito da maior cidade da América Latina. Tem outros contratos das suas empresas ou empresas associadas ou empresas de funcionários seus com o poder público recebendo alguma coisa? Seria bom saber. Porque vai ficar chato, vai ficar chato, vai ficar desconfortável se nos anos seguintes surgirem contratos de outras empresas. isso aqui, gente, é bobo de se explicar. Você sai e faz uma conferência e se explica e apresenta. Ele não fazer não é razoável. Esse é o meu ponto. Não tô dizendo que tem ou não tem. Nunes, eu não tô te acusando de nada. Eu só tô falando assim, homem, bote informação na mesa. Porque os fatos são, e novamente não estou acusando, os fatos são que esses esquemas são comuns. é comum que esses esquemas sejam feitos com anuência de vereadores e com conhecimento e participação de vereadores em outras cidades. Estou dizendo que é comum. Existem vários casos com secretários. É comum que o executivo saiba, não talvez dos detalhes, mas saiba que tem alguém fazendo um negócio lá e ele não pergunta porque também se perguntar vai ser respondido. Então você não pergunta o que você não quer que responda. É um esquema comum. É razoável imaginar que tem outros esquemas desse tível. É curioso a ligação. É curioso que ele depois foi alçado a vice-prefeito sabendo com o entendimento que ia ser prefeito. Sendo que ele era um vereador bem votado, mais de 50 mil votos. Mas é uma sumidade política de São Paulo, um grande conhecido. Tanto que o meme em 2023 que ninguém sabia que ele era prefeito. Então, é razoável um morador de São Paulo, um eleitor, um pagador de impostos aqui perguntar quais foram os termos desse acordo. Por quê? É razoável. Não é razoável ele se recusar a explicar isso para o eleitor dele. Ok? É razoável que se cobre e que se faça essas perguntas aqui. Se ele fica ofendido que eu estou perguntando isso, como que eu estou errado? O que mais? É razoável que se pergunte a ele, prefeito, se eu for acusado de um negócio grave, grave. se você é inocente, ok, ótimo, não tem nada provado aqui ainda. Mas, você depois no seu mandato como prefeito, colocou medidas dentro do código de integridade, de contratação e na operação geral da prefeitura para evitar situações como essa? Ou não lhe gerou incômodo de ter uma coisa dessas? Podia ser ali, dentro do código de integridade da prefeitura, que já existe, vereadores ou outros agentes públicos que têm empresas próprias ou de familiares ou de terceiros ou de sócios, enfim, que contratam com o poder público, tem que publicar o que é isso, tem que ter registro, tem que ter guardo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e se for acusado tem que mostrar. Ou tem que ter um compliance maior, tem que ter regras maiores para evitar esse tipo de situação. Me parece uma medida relativamente trivial. Foram tomadas medidas na sua prefeitura para evitar coisas desse tipo? E se não, por quê? Não lhe gerou incômodo? E, de novo, encerrando, não é razoável que quando isso aqui é questionado ele se sente ofendido, pede direito de resposta e não dá nenhuma informação. Então, entendido o esquema, gente, vamos entender que combate à corrupção é tudo. Combate à corrupção é educação, combate à corrupção é saúde, combate à corrupção é mobilidade, combate à corrupção é todas as pautas, porque onde tem alguma coisa sendo feita tem oportunidade de corrupção. e precisa ser questionado, precisam ser eleitos pessoas limpas que vão questionar isso aqui sem medo como eu estou fazendo, porque não devo nada, não tenho nenhuma preocupação. Se ele broncar comigo por causa disso, eu vou falar, prefeito, você broncou comigo porque eu te fiz um questionamento razoável? É isso? eu não tenho preocupação com isso. Então a gente precisa eleger pessoas que estão compromissadas com fazer essas perguntas e com fazer as mudanças necessárias para evitar isso aqui. Eu estou à disposição de vocês como candidato a vereador, tenho um caderno de propostas muito extenso aqui, também trabalhei ajudando a fazer o caderno de propostas do Partido Novo, que também tem um grande elemento anticorrupção, nós somos o partido do Deltan Dallagnol, da Lava Jato, nós somos o partido anticorrupção no Brasil, e eu peço seu voto para encontrar outras coisas dessas, para ir atrás de quem fez isso, para fazer esses questionamentos a quem estiver fazendo esse tipo de coisa, ir atrás e encher o saco dos caras. Porque se um político roubar 10 centavos de cada morador de São Paulo, para você não vale a pena ir atrás de 10 centavos. Você fez 10 centavos na rua e você ia atrás para pegar? Eu acho difícil. Com todo o respeito. Agora o cara ganha 1 milhão e 200. Numerologicamente, muito parecido, inclusive. Mas tem um monte de gente aqui querendo roubar 10 centavinhos teus e eu estou pedindo para você me dar o emprego de te defender nisso aqui. Aí fica a sua consideração. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.